O Fado Moro Sobressalto Tratou da mudança Um dia E fui Para o bairro alto O Fadinho Mora sempre por castigo Num bairro antigo Num bairro antigo A seu lado para falarem À vontade Mora a saudade Mora a saudade Quais em frente Numa casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Tem correndo os velhos bairros Sempre à tua Mas mora em Lisboa Mas mora em Lisboa Quando vai cantar lá fora Tem uma ideia bizarra Leva o estribilho que chora Na voz triste da guitarra Canta lá desafio Mas o pês numa ansiedade Volta sempre no navio Chamado saudade O Fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo Num bairro antigo A seu lado A seu lado para falarem À vontade Mora a saudade Mora a saudade Quais em frente Numa casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros Sempre à tua Mas mora em Lisboa Mas mora em Lisboa Mas mora em Lisboa Mas mora em Lisboa